Não, eu vou falar com ele, como eu disse pro senhor aqui, e... Entendi. Entendi. Certo. 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 Entendi. Entendi, entendi o que você tá falando. Como eu tô te falando, eu vou me cumprimentei e ligar pro Flávio e vou falar com ele, tá? Aham. E aí? Aí a gente vai falar, não, eu, você e ele pra ver. Aí ontem ele, inclusive, alguém me falou que foi a mulher dele que adoeceu, tudo bem, a gente tem que respeitar, né? Tem que ter doença, mas que pra terça-feira a gente fechar tudo e ia chegar mais cedo lá, porque aí, você imaginou ficar até terça-feira sem dormir de novo? Aham. É contrário, né? Ah, eu acho que o PT quer ver fazer essas coisas todas, lá, você vê que todo mundo do PT é contra. Gente, tem que tirar o... o candidato é da onda, não é lá no tapete. É, você vê que os portos deles, lá, tá fechadinho. E o PT já falou que o que votar contra, eles entram com... como é que chama aquele negócio? É... fidelidade. Entendi. Aí... Que é o cara, né? Aí, no caso, esse que é o cara? Que é o tema, não. Que é a fidelidade. Tirando esse celular, põe o outro, põe o outro lugar. O quê? Eles fazem uma ata, uma ata, o PT faz uma ata, assim, ó. Não, mas quisesse que todo mundo vota contra o meu irmão. O PT, a diretoria... E se não seguir, o PT iria passar comigo. Aí, eu sei pra você, irmão. Eles vão me casar. Entendi, hein, irmão. Não, então faz o seguinte, como eu tô te falando. Vou passar essa informação pro Flávio. E ele, e ele... E ele entra e volta pra sua filha também. Ele... Ele confessa com você. Eu sei isso. Eu sei isso. Eu penso que você tá no meu papo. Eu confio muito com você. Se você me ajudar, tá ajudando. Entendi. O que é? Aí, então... Aí, então, eu diria que está em TV, Paulo. Ah, beleza, então. Tá certo, irmão. Vamos fazer um vídeo aqui em casa, pra cada tempo. Isso eu trago aqui, irmão. Eu não vou votar. Eu não quero, então. Não tem problema aí. Porque pelo menos a minha agonia acaba. Entendi. Pra ele, pelo menos, conversar contigo. Tranquilo. É, eu tô sem tomisso. Já imaginou? Porque... É... É... Você fez terminar o resto da sua vida. De candidatar. Porque eu tô com 57 anos. Eu fico muito longe sem candidatar. Eu já... Já tô velho. É... Entendi. É... É... A minha vida pública tá no volver. Se ele votar a sua volta, porque eu não vou entrar na justiça mais não. Eu não tô com pique, com dinheiro. Com idade, pra mais nada. Eu vou falar pra ele. Ah, se você votar eu continuo na vida pública. Se você não votar, você me estepinou. Mas, não vou ficar com mágoa, com nada. Só sai fora, sabe? Eu choro dois dias ali, três e depois faço. Entendi, Nivaldo. É, ele é assim. Tá bom. A gente é contado então, tá? Tá bom, tá bom. Até fazer assim. Eu quero saber se eu fiz alguma coisa pra ele. Quer ver se eu fiz alguma coisa? Eu não sei. Entendi. Eu quero saber entender, assim, porque os que eu tinha mais dúvidas eram o Fábio e o Igor. O Igor te amava, eu coloquei. Ele explicou. Duda mais, você matou embora. Entendeu? Entendi. Mas aí, entendeu todo mundo, inclusive ontem, os oito levantou e saiu. Foi embora em protesto, hein? Hã? Saíram, levantaram em protesto e já foi embora. É, quer dizer que é uma coisa bonita, né? É, 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 vamos ver, é, da mão de Deus, Deus vai encaminhar o melhor. Verdade. Verdade. Mas eu confio muito em você, ***. Porque eu falo que o outro é muito. Tá bom. A gente, a gente, eu vou entrar em contato com ele e aí eu passo a atenção pro senhor. Então tá bom. Tá bom? Aí a gente faz uma reunião. Tá bom então, tranquilo. Tá bom. Obrigado. Por nada, até com Deus, irmão. Adeus também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.